Por um acaso você vai prestar o vestibular da UFPR nesse domingo? A UFPR TV tem algumas dicas pra você. As provas começam às 2 horas da tarde, mas atenção viu, porque os portões abrem meio-dia e 40 e fecham às 1h30 da tarde. Não vai perder o horário. Você tem 80 questões de múltipla escolha para responder em 5 horas. O comprovante de ensalamento está disponível no núcleo de concursos. Veja o endereço da prova com antecedência e saia cedo de casa. Você vai precisar do comprovante de ensalamento e do seu documento de identidade com foto. Para fazer a prova você pode levar o lápis. Não pode lapiser, hein? Borracha, apontador e caneta esferográfica de tinta preta e escrita grossa. E olha, o material dela deve ser transparente. É proibido usar qualquer acessório que cubra as orelhas, como boné ou gorro, relógio, aparelhos eletrônicos e fones de ouvido. Para se hidratar, a garrafa de água tem que ser transparente e sem rótulo. Se bater aquela fominha, você até pode comer, mas desde que não atrapalhe os outros candidatos. Sabe aquele salgadinho barulhento? Não é legal. Tome cuidado para não rasurar o cartão resposta. Dobras, corretivos e rabiscos dificultam a leitura automatizada do cartão. E no fim das contas, respire fundo, fique calmo e boa prova. E se você quiser mais informações, é só acessar o edital do Vestibular no site do Núcleo de Concursos.